Ok, o objetivo aqui é criar um produto online, a área do negócio é coaching executivo, já faz há muito tempo? Não há muito tempo. Ok, executivos de empresas e organizações, são um avatar, e a pergunta é quais os importantes passos para criar, não, um produto específico. Embora está aqui o mínimo contexto, diz que deseja alargar o mercado para todos os países de língua portuguesa. É isso? Todos os países de língua portuguesa. Ok. Um, dois, três. Vazia os nossos bolsos. O meu nome é Ricardo Eixé, sou empreendedor há mais de duas décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao Kiai Marketing Secrets. Então é assim, eu não sei se vocês se lembram, mas uma das coisas que eu disse foi que no início, eu tentei, eu tentei, neste momento nós temos produtos que estão em português, inglês, chinês, francês, enfim, em várias línguas. Mas no início não foi assim. Nós começámos com uma única língua primeiro. E para além de começarmos tendo uma única língua, começámos num único mercado. Não é só uma única língua, é um único mercado. E eu fiz isso no software e com sucesso. E quando comecei com a parte digital, e às vezes nós cometemos este erro, em vez de fazer aquilo que funcionou, eu tentei inventar. E tentava fazer Portugal e Brasil ao mesmo tempo. Então quando uma pessoa escreve uma cópia, escreve um e-mail que procura atingir os dois mercados, nem é carne nem é peixe. Nem atinge uma pessoa, nem atinge a outra. Ninguém se conecta. Por outro lado, ainda não és autoridade no teu local, na tua área, no teu país. E é mais fácil seres autoridade no teu país do que outro sítio qualquer. Por isso, a primeira coisa é a autoridade no teu próprio país. Claro que eu já sei o que é que muitas vezes as pessoas pensam. Ah, Cabo Verde é pequenino. São poucas ilhas, aquilo é pequenino. Quando uma em cada duas pessoas de Cabo Verde conheceram, então é pequeno. Até lá, não é pequeno. Portanto, tornar autoridade aqui. Porquê? Porque quando torna-se autoridade no teu país, é mais fácil porque é mais pequeno. É mais fácil no Cabo Verde ou no Brasil? Cabo Verde. Cabo Verde. Certo? Então, primeiro, autoridade no teu próprio país. E depois, a partir daqui, sim. Quando és autoridade do país, é mais fácil transferir-se a tua autoridade para outro país. Ok? Porque já vais com esta referência. Certo? Já vais como sendo o, a pessoa do teu país. Totalmente diferente. Ok? Eu, eu fico sem-me em Portugal. Eu, hoje em dia, sou a pessoa digital em Portugal. Não faço as modestas, não vale a pena. Ok? É a pessoa. Portanto, nós temos de tornar a pessoa. A pessoa. E esse é o teu objetivo. Tu tens de tornar a pessoa de Cabo Verde. Ok? Independente da questão do produto digital, como criar, etc. Não é essa a tua maior questão. A tua maior questão é o mercado. É teres o foco. Porque é muito importante. Isto é uma palavra muito importante. Foco. Ok? Foco. As pessoas vulgarmente perdem foco. E é uma característica muito dos empreendedores é perderem foco. É... Vem uma... Aliás, eu todas as semanas, todas as semanas recebo uma proposta de negócio. Ok? E eu tenho a minha agenda programada até dezembro de 2021. Minha resposta é sempre a mesma. Não tenho espaço. Ah, mas isto é uma grande oportunidade. Faz tu. Não tenho nenhuma oportunidade. Não tenho. Ah, mas isto pode... E é verdade, pode ser uma oportunidade. Mas eu estou focado. Portanto, aqui é uma questão de foco. Estar com foco no teu país, cresce a autoridade no teu país e a partir daí é muito mais fácil. Está? Isso mesmo, Ricardo. Isso mesmo. Ótimo. Resolvido. Muito obrigado. 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 Obrigado.